Esse é o Paulo Conte! Esse é o Paulo Conte! O que você vai fazer? Eu estou ouvindo, Paulo! Não, 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 não! Eu estou ouvindo, Paulo Conte! Eu estou ouvindo, Paulo Conte! Eu estou ouvindo, Paulo Conte! Aplausos, aplausos para todos vocês E agora sim me cansaram, só de verlos bailar Salivado, algo movido nesse chivo, água de té Estou entregando as balas de plata E também se vendem a água de té Seria bem-vindo, devemos ver A ver, dígale, quem vai regaçar, dígale Algo que dizem com as amigas, porque se querem seguir bailando Música 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 Agora falta um pouco mais e nós vamos Há cinco minutos Não coma, não coma! Eu quero uma boa para dar-lhe batarele Agora está salvando batarele batarele Que passem a bandeira para que valha batarele Passem a bandeira para que valha batarele Passem a bandeira para os Dolores Apareμά materia imitando batarele Passem a bandeira separar batarele Passem a bandeira entre o Marco Para os Dolores Suive a bandeira Passem a bandeira Que passem á panora Olha só Música 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 E aí 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 E aí